E aí, galerinha, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia comigo, com o Sr. Kessler. Lembrem, tá? Que a nossa última atividade, ela foi uma pesquisa, tá? Vocês deveriam identificar, apresentar quais eram os principais problemas, dificuldades industriais encontrados pelos japoneses, tá? No seu território. E aí, lembrem, tá? Que vocês deveriam ter colocado as referências, ok? Mas aí, eu vou citar aqui alguns problemas para vocês. Um dos principais problemas do desenvolvimento industrial do Japão é a falta de matéria-prima, tá? Foi justamente esse motivo que fez com que o Japão, antes da Segunda Guerra Mundial, ele começasse a expandir, tá? O seu domínio militar. Principalmente o interesse na matéria-prima, que era encontrada em outras regiões ali da Ásia, tá? E um outro problema também é a falta de energia, que é essencial na produção industrial. Ou seja, existem duas problemáticas aí encontradas pelos japoneses, ok? Mas vamos lá para a nossa aula, tá? Na aula de hoje, eu vou falar um pouco sobre a questão energética no Japão, e um pouco sobre as características da população japonesa, tá? Então, vamos lá. A questão da energia. O Japão é um país altamente industrializado e urbanizado. E isso todo mundo sabe, né? Vocês já sabem, nós já vimos, é que atualmente o Japão, ele é bastante desenvolvido, ok? No entanto, pessoal, o Japão, ele necessita de grandes quantidades de energia, tá? Ou seja, ele realmente vai consumir grandes quantidades. No entanto, como nós vimos também, o seu território reduzido não vai permitir que o país tenha toda essa disponibilidade que ele precisa, tá? Ele não vai expor dessas reservas de energia. E a gente também, a partir daí, que os japoneses, né, vão passar a investir cada vez mais na expansão, tá? Na diversificação de novas matrizes energéticas, novas fontes, né, digamos assim, de energia, ok? Sendo que a maior parte da energia que ele consome é energia importada, ou seja, ele compra de outros países, ok? E isso é um dado muito importante, né? Que o Japão, mesmo onde tem suas reservas de petróleo, ele é o terceiro maior consumidor do produto. Consequentemente, como ele é o terceiro maior consumidor, ele vai ter que comprar, ou seja, ele vai importar o petróleo aí de vários outros países, tá? E aqui, pessoal, tem um gráfico pra vocês, o alanço do consumo de energia em 2012, do Japão, tá? Ou seja, a fonte de energia mais consumida pelos japoneses, tá, em 2012, então, de 47%, era o petróleo, ok? Justamente fazendo com que ele seja o terceiro maior consumidor. Em segundo lugar, nós temos aí o gás natural e o terceiro, o carvão, ou seja, combustíveis fósseis. Vocês sabem aí que com a queima dele vai ter a liberação do dióxido de carbono, tá, que vai gerar aí a poluição, tá? Mas, olha, nós temos 3% de hidrelétricas, 1% nuclear e 2% seria de outras matrizes, tá? A partir de outras matrizes, mas aí falta que vocês saibam, tá? Porque as principais são justamente esses 3, petróleo, gás natural e carvão, ok? E aí, pessoal, como o Morro vai pra vocês, desde o início, né, o Japão, ele vai ter essa grande dependência do petróleo, né? Os motivos que fez com que ele passou a se investir cada vez mais em outras matrizes energéticas, tá? Só que o que fez, de fato, com que o Japão, eles iniciassem essas pesquisas, tá? Foi o choque do petróleo, que aconteceu em 1973, né? Foi o período de aumentação dos países exportadores de petróleo, conhecido como Opetre. Ele aumentou o valor do produto. Consequentemente, vários países, não foi só eles, né? Só o Japão, né? Eles passaram a investir em novas matrizes energéticas, tá? E aí, dentro dessas matrizes, nós temos aí a solar, a eólica, a nuclear, né? Que o país passou a investir em nuclear, sendo que a nuclear causa vários problemas ambientais. Ok? Não, eu vou falar aqui, já que é um conceito, vocês podem observar aqui na imagem. Enfim, realmente existem várias matrizes energéticas, tá? Amarelo 3, Odumo 3, que foram desenvolvidas a partir desse período, tá? Do primeiro choque do petróleo, onde os países se viram obrigados a realizar investimentos em novas matrizes energéticas. Ok? E como eu vou comentar com vocês, uma das alternativas nesse período dos japoneses foi justamente as usinas nucleares. No entanto, elas ocasionam vários problemas ambientais, ok? Inclusive, pessoal, no Japão, como vocês sabem, é uma região geologicamente ativa, tá? Tem bastantes tremores, tsunamis, que vai gerar problemas na estrutura dessas usinas nucleares, o que vai ocasionando os impactos ambientais. Mas, essa aqui, pessoal, foi a gente em Fukushima, tá? Foi o pior desastre em questão de usinas nucleares depois de Chernobyl, tá? Ou seja, realmente é o caso da radioatividade, tá? Na região, ok? Ou seja, normalmente um dos problemas negativos das usinas nucleares é justamente quando existe um vazamento dos seus resíduos, ok? No caso, é bastante radioativo e nocivo à vida. Vista aí toda essa dependência, né? Que o Japão tem, que ele passou a realizar esses investimentos, vamos falar um pouco das características da população no Japão. A sua população, ela vai se encontrar desigualmente distribuída pelo território, tá? Ou seja, mais de 70% da população japonesa, elas vão estar próximas planícies litorais, tá? O motivo ao qual a população vai se encontrar, quais são os motivos? Natural, seria o relevo, né? Ele engribe bastante dinheiro, hein? E dificulta a... Digamos que o povo aumenta essas regiões mais montanhosas. Mas o motivo ao qual atrai a população, tá? Para essas regiões, é justamente as atividades industriais que foram se desenvolvendo aí, principalmente, após a Segunda Guerra Mundial e o comércio, tá? Ou seja, essas atividades econômicas associadas ao relevo mínimo, fez com que a população, ela migrasse para essas regiões aqui, ó. Como vocês podem observar, as regiões mais litoralinhas, ok? Se vocês observarem, a população, ela vai estar considerada principalmente, tá? Na porção centro-sul, por quê? Porque a região mais ao norte é uma região de trigo mais frio. Ou seja, a população, ela tem se considerada principalmente nessa região aqui que é mais quente, tá, pessoal? Como vocês podem observar aqui em vermelho, ok? E aí, olha, após a Segunda Guerra Mundial, as cidades, elas voltaram a crescer juntamente com a economia, né? Como vocês já bem sabem. E é justamente aí, pensando nesse crescimento da economia, juntamente com o crescimento da população nessas cidades litorâneas, é que vai formar uma grande mancha urbana, tá? Que ela vai, urbana, que ela vai se estender desde Tóquio e Oságua, né? Vai ser as principais cidades, que elas vão acabar se juntando, columpando, né? Passando pelo processo de columpação. Para quem não lembra, o processo de columpação é quando duas cidades, elas crescem a determinado ponto que você não consegue delimitar, onde uma começa e a outra termina, tá? Só que aí, pessoal, entre essas duas cidades, existem várias outras cidades menores, tá? Que também entra nesse processo de columpação, ok? E aí, vai ter essas mesmas columpações, né? Toda essa região do litoral, que é a plenícia, que vai acabar formando uma megalóquia, né? Uma das maiores megalóquias do mundo, né? Vai ter um maior número de habitantes. O caso é chamado Tokaiba, ok? Será misturado de Tóquio com Oságua. E aí, pessoal, só nessa região aqui, que sai columpação, né? Na megalóquia, vai ter mais de quase 5 milhões de pessoas, tá? Que é justamente essa região aqui, ó. Vai se estender, tá? E ela tem que acrescer, ó. Cresce essa região aqui também, que seria a área de expansão, tá? Da Tokaiba, ok? E aqui, né? A megalóquia mais focosa do mundo que eu falo pra vocês, tá? Tokaiba, ela vai concentrar mais instituições, da população japonesa, motivado principalmente pelas custas encontradas no local, pela infraestrutura disponível, tá? No entanto, vai existir vários problemas urbanos, né? Não tem seria o espaço reduzido das moradias, nós temos a questão de violência, de assaltos, por aí vai. Sem falar do trânsito, os problemas ambientais acasionados, tá? E aqui, pessoal, o que vocês podem observar, né? Principalmente os principais institutos urbanos, tá? Mais uma vez, essa aqui seria a Tokaiba. E ela vai se expõe cada vez mais em região do sul, ok? Seria essa área de expansão. Um pouco mais sobre aí as características socioeconômicas do país, tá? O Japão, ele está entre os 20 países com melhor qualidade de vida do mundo, tá? No caso, é graças a ele investimento na saúde, a melhorias na educação. Faz com que a expectativa de vida, né? A população aumente nascida em 30 anos. Ou seja, esses fatores contribuem para que o país, né? Esteja entre os 20 países com melhor qualidade de vida, né? Lembrando também que acho que os atos alimentares deles são bastante saudáveis, tá bom? No entanto, pessoal, o que é que está acontecendo no Japão também? O envelhecimento da população. O que isso quer dizer? A taxa de fecundidade, a taxa de natalidade, vem reduzindo drasticamente, enquanto a população, ela está envelhecendo. Ou seja, o número de idosos presentes no país, ela vai estar aumentando consideravelmente. O que isso acaba ocasionando alguns problemas para a economia, tá? Inclusive, vários países da Europa já passam por isso, tá? No caso, os países não conseguem o sistema presidenciário, não conseguem pagar, de modo assim, as aposentadorias e acabam tendo aí conflitos internos, tá? Mas vamos aqui para o Japão. Aqui, pessoal, nós estamos vendo isso aqui na população, tá? Porque eu tenho um condado de 2007, tá? Em 2007, 28 milhões de habitantes no Japão tinham mais de 65 anos. E outros 12 milhões, assim, nos 75 anos. Ou seja, realmente, pessoal, mais de 4 milhões aí, ó, de habitantes do Japão são pessoas que não estão mais trabalhando, né? Como vocês sabem, para economia poder circular, as pessoas, elas têm que estar trabalhando, tá? E aí, é um dado, né, que fala que em 2035, 41% da população, ela vai ter mais de 65 anos. Ou seja, população economicamente não ativa, ou seja, elas não vão estar trabalhando. E o país, ela necessita, né, de monte de obra, aqueles que trabalhem para poder economia estar circulando, tá? Então, é muito importante, tá? Que a população economicamente ativa, ela aumente também, tá? Ou aumente as que elas se mantêm, digamos aí, com a mesma quantidade dessa número de idosos, tá? Inclusive, o Japão, ele vem de mão, cada vez mais, a reintegração da população idosa na economia, né? Algumas idades que eles podem ainda executar. Seria uma forma encontrada pelos japoneses de, digamos, que amenizar esse problema aí da... Esse envelhecimento da população, tá? E, como eu vou comentar, né, essa população velha, né, assim, é ocasionada pela baixa taxa de frequentidade, né? Que é a quantidade de filhos que as mulheres têm. E a redução da taxa na vaidade, são uma das crianças que nascem, tá? Na... no Japão, ok? Aqui é uma... Um imagem, né, bastante interessante dos idosos no Japão, tá? E aqui, pessoal, nós temos alguns dados, né, em forma de pirâmide etária, tá? O caso aqui nós temos a evolução dessa pirâmide etária, né? Nós estamos em três períodos, um de 1965 a círculo de 2015, né, que já passou, e a próxima é dados estimativos de 2065. Vocês podem observar que essa característica de pirâmide, né, que realmente é uma pirâmide, é de um país pobre, né? É um país que está em desenvolvimento. Essa característica aqui, ó, digamos que a pirâmide está praticamente com as mesmas, digamos, estatísticas, dados, né? Número de habitantes, quer dizer que o país já está se desenvolvendo mais, tá bom? Vocês podem estar observando que a população com habitantes, né, aumentou também, ou seja, a população vai melhorando a qualidade de vida, tá? Ela tem que ter realmente esses traços. E futuramente, né, você pode observar que é praticamente homogênea, né, a pirâmide etária. Que, se for acontecer dessa forma aqui, né, não é muito bom, porque a população que vai trabalhar, ó, está diminuindo, tá? Que elas nascem de 60 a 70 anos, que elas começam a se aposentar, está um pouco maior do que a população adulta. Isso não é bom, tá? O correto seria o que? Seria essa aqui, tá? Onde a população economicamente ativa, né, que são os adultos, eles, é maior, o número deles não maiores do que o de idosos, ok, pessoal? E é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá? Fica aí a atividade para vocês, as páginas 210 e 211, tá? Um forte abraço e até a próxima.